Olá pessoal, mais uma vez o Dr. Refrigeração trazendo algumas dicas para vocês na área de ar-condicionado e na área de refrigeração. Pessoal, estou aqui com a máquina da marca Springer Macflex 12.000 BTUs e o cliente me chamou aqui para fazer uma manutenção na unidade evaporadora. Mas chegando aqui até a unidade condensadora para recolher o fluido refrigerante, me deparei com a situação aqui nada agradável. Pessoal, muito cuidado na hora de chamar uma pessoa para fazer manutenção na sua máquina, tá? Porque você pode estar se deparando com uma pessoa inexperiente e essa pessoinha aí, olha, pode danificar o seu aparelho. Pessoal, chegando aqui até a unidade condensadora, a primeira coisa que eu notei, olha, a máquina sem a tampa lateral. Segunda coisa, a última pessoa que fez manutenção encaixou a tampa frontal de uma forma incorreta. Ela não é nessa posição, pessoal, ela é por fora e não por dentro. Faltando parafuso na tampa e a grade frontal solta, tá? Eu que encaixei aqui. Só que o que me chamou mais atenção aqui foi isso, olha. Para fazer manutenção na unidade evaporadora, para soltar a unidade evaporadora das tubulações, eu preciso primeiramente recolher o fluido refrigerante para dentro da unidade condensadora. Para recolher o fluido refrigerante, eu solto as tampinhas das válvulas, tá? E com uma chave hexagonal ou uma chave Allen 6 milímetros, eu consigo fechar a válvula, tá? Aqui eu tenho uma válvula da linha de sucção e aqui eu tenho uma válvula da linha de líquido. Só que aqui na válvula da linha de líquido, não sei se está dando para vocês verem aí, olha. A última pessoa que fez manutenção arrebentou com a parte interna da válvula. Aqui dentro eu tenho um desenho sextavado, tá? Que é justamente o desenho da chave Allen. Só que nessa válvula daqui, olha, o camarada detonou com a válvula. Não estou tendo como fechá-la. Tentei com a chave Allen de maior diâmetro, só que sem sucesso não consegui. Então vou ter que fazer o seguinte, vou ter que recolher esse fluido para um cilindro usando uma máquina recolhedora. Vou ter que substituir essa válvula e vou ter que dar a carga de fluido corretamente. Ou seja, além da limpeza da manutenção na unidade evaporadora, o cliente também estará pagando por esse serviço aqui, tá? Só que se essa válvula não fosse danificada, não precisaria estar fazendo esse tipo de serviço. Então vai a dica aí do Dr. Refrigeração, muito cuidado na hora de contratar um profissional para mexer na sua máquina. Sempre procure alguém por indicação ou alguém que seja da sua confiança, beleza? Vai a dica aí, fica com Deus, tchau, tchau!